Reisado Reisado Do povo Não, não O povo que vem de papo Que locona, o povo que locona É pra dar dinheiro É pra dar dinheiro Eu já, peraí Olha só, vai ser puro Aquela pronta E aí O povo que warrata Não, não é, peraí É pra dar dinheiro É pra dar dinheiro A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?